MERO MTB Vamos descansar porque de lá para cá é muita subida, muito tobogã e muita Caio Bi, quem conhece a Caio Bi sabe do que eu estou falando, seu Hilton, seu Fábio, é muita, não é uma só não, aqui são várias, várias, MERO GRANDE GUERREIRO, companheirão, só está o pó, mas estamos juntos, estamos juntos nessa aventura Vamos mais hoje, mais primeiro dia, temos amanhã, depois e depois Black and white, dancing together, side by side, we'll make things better, you're never alone, dancing together, side by side, through stormy weather, you're never alone Never alone You're never alone Black and white, dancing together, ass ainsi de novo Transcrição e Legendas Pedro Negri Olha o Paulão aí me filmando Também tá filmando o Paulão É isso aí, olha que lugar lindo galera Isso é bom demais né É isso aí Vamos para o segundo dia da nossa aventura aqui Caminho do Sol Que lugar gostoso Tchau cavalinho Vai Manu Sobe pra cá Elite Ainda bem que aqui não tem nenhum pé Uma flechinha indicando Olha o Paulão aí É moleque Vambora Vambora Vamos pegar a estrada de novo agora até Sei lá Pelfast Até a próxima pousada fazenda Vambora Vambora É isso aí galera Aqui assim ó Muito gostoso Estamos saindo sete horas da manhã E Só alegria Hoje vamos pedalar mais sessenta e três km Minha bicicleta Não Não deu nenhum problema ontem Nem o pneuzinho furado Só pedalar Curtiu o pedal E eu convido todos A fazer esse pedal Um pedalzinho gostoso Olha só isso aqui ó Quem gosta de treinar Imagina Pode vir Todos de pedalar Alô bom dia Vem Olha o Paulão lá Dispensão Muito boa Aqui a gente tá no No gás total né Paulô É Aí ó De boa Ó o Paulão aí Manda um salve aí Paulão Salve salve galera Pedalzinho satisfatório Aí tá vendo aí Segundo dia Tempo maravilhoso Que subida gostosa hein Que subida gostosa hein Caminho do sol aí Caminho do sol aí ó Pra vocês hein Faço o vídeo com muito carinho Preço maravilhoso Vambora Vambora É um luto É uma foto Uma filmagem melhor do que a outra Né Olha que caminho Maravilhoso É louco velho Galera aqui é a cidade de Salto A congregação Pra Deus irmã Congregação de Salto Maravilhoso Olha aí ó Olha aí ó Aê 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 Olha lá Carimba 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 Isso é muito bom Você nem pensa no estresse Não pensa, cara Olha só Vamos pedalar Vamos pedalar Vai que legal É isso aí, galera Falou, Renata Falzone Tamo junto, hein Ei, Fabiano Bike na veia É isso aí, galera Bike Zona Sul Amigos do pedal É Vai, Manu Sobe pra cá, Manu Coloca aí Se espeba pra andar Vamos lá Valeu, galera Vai lá Isso aqui é pra vocês, hein Só alegria Olha o que me espera lá a subida Mas essa subida eu não vou filmar pra vocês, não Aí nós vamos pro outro lado Ali já tá a plaquinha Olha só que coisa maravilhosa Tomar água gelada Embaixo dessa Tá vendo lá? Nós vamos pegar ali, ó Atravessar a rodovia Nós vamos atravessar essa rodovia aí Aí nós vamos pegar ali Ó Uma coisa bacana Olha lá A gente vem de lá Cidade lá embaixo Uma coisa bacana que eu recomendo É É Segura aqui pra mim Tem a moral Opa Eu vou É uma bolsinha térmica, viu Se vocês puderem usar uma bolsinha térmica Vamos ver É É muito válido O sol está fritando Válido demais Ai, caramba Não precisa nadar Não precisa ter desenhinho de gatinho Sabe como é que o cara é enjoado, né Olha só Gelada Geladinha Põe no rosto, ó Põe no rosto A manguinha Tá Uva fresca Olha aí, galera Olha o que nós temos aí Aí tem suco de uva Porque eu coloquei a uva aqui Isso aqui é Pedal peba Mas é um peba gostoso Entendeu Prazeroso É louco Vai lá Uh Sabe que horas eu coloquei isso aqui? Seis horas da manhã Que horas que é? Duas e trinta e cinco Catorze e trinta e cinco Então, são oito horas Que tá aqui dentro E ó Tô tomando água gelada No sol Tá mais ou menos uns Cinquenta Tá muito quente Então aqui ó Minha água aqui Ela já congelou Aliás Já esquentou Dá pra fazer chá Nessa água que tá aqui Entendeu? Então é muito importante Quem puder levar uma 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 bolsinha térmica Essa aqui eu peguei do meu bebê Tá? Do Luquinha Mas Tá me servindo pra caramba Falou galera Um grande abraço Nós vamos lá Ó lá ó Vamos atravessar a rodovia E vamos pegar essa parte do canavial Tá bom? E aí ó Olha só Se enfiar lá pra aquele meio lá Tá vendo lá? É isso aí Valeu Fui Olha só quem tá nas mixagens Ele DJ Igor Felipe O som de qualidade aqui O som de qualidade I know what I want and I want it now I want you, cause I'm Mr. Bane Call me raider, call me wrong, call me insane Call me Mr. Bane, call me what you like As long as you call me time and again Feel the presence of the horror of the man Now to compare, lovely time Ah? Eita porra, a cobra Nossa, quase precisa ir em cima dela, velho Caralho Tocar ela pro rio, né Ah? Tocar ela pro rio Velho Parece a primeira cobra da aventura Então não sei... Prepara pra correr, hein Galera, não sei que cobra é essa Mas olha só Na verdade eu vou cutucar ela pelo outro lado O que você vai vir, hein Hã? Trabalho não pode Será? Vai, quer ver Nossa Olha Ó Não sei que cobra é essa não Não, dá uma olhada O Paulão jogando snook com a cobra, velho Vai, Paulão Caça-pou O Paulão Uh Uh Não é que não, né? 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 É, né? É, né? É, né? Não, né? Acredito, né? Portão fechado? E aí, né?